Achei, ó! Achei eles! Vamos! Eu sou a Miguel, eu tenho 5 anos. Hoje, a gente tá no coco-banguinho de novo. Ah! E você gosta muito, né? E você, gosta, Gá? Tem que ligar aí. Vamos ligar, vamos ligar. Aonde que ligue, hein? Ai, ligou mesmo! Vai, vamos ver quem vai ganhar. 1, 2, 3 e vai! Gol do Gabi! Toma, Gael! Vai, Miguel! Miguel, você fez gol contra! Ih, Gabriel fez gol contra! Gabriel, não pode botar a mão! 2 a 1! Não, cara, 3 a 1! Vai, Gabi! Pra beira, Gabi! 4 a 1! Vai, Miguel! Vai, Gabi! Ih, foi contra! Foi contra, foi contra! Não valeu! 4 a 1! Vai, Gabi! Não! 3 a 1! Foi contra! Foi contra! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Ah! 4 a 2! 4 a 2! O Gabi tá recuperando! Ixi! 5 a 2! 5 a 2! O Gabi tá recuperando! Vai, Gabi! Eu confio! Vai, Gabi! Uuuuuh! 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 2 a 2! 1! 2 a 2! Uuuuuh! Cê é... Quanto tá? 5 a 3! Não! 6 a 3! Não! É 5, você! Não! É eu que vou saber que fazer o meu amigo! Uuuuuh! Ai, ó! 5 a 3! E agora é 5 a 4! Gente, o Gabi fugiu! No meio do brinquedo, do jogo! Ele fugiu! Cadê ele, Miguel? Ô, Gabi! No meio do brinquedo, você fugiu, Gabi! E aí, o Gabi fugiu, Gabi! O Gabi fugiu! O Gabi fugiu! O Gabi fugiu! O Miguel! Onde vocês estão indo? Ih, eles estão muito lá em cima agora, eu nem consigo ver mais. Poxa, olha lá, olha o gato Achei, ó, achei eles Vamos Calma aí, cara Gente, a última vez que eu vim aqui, vocês lembram, né? Quebrei o pé Eu não vou pular lá, hein? Gabi Gabi, não pode pular, Miguel Miguel Filho, lembra que eu caí aí? Quebrei o pé? Cuidado, mãe Pula aí pra ver se é uma cama elástica Pula aqui, pula Ah, é uma cama elástica Vai, Gabi Mas, ó, não pula que você vai se machucar Muro de escalada, Miguel Vai que eu quero ver se você é bom nisso Caraca, Miguel, vai que tu tá bom nisso Isso aí, hein, Miguel Muito bem, muito bem Continua Caiu, cara Vai, volta Boa, Miguel Ô, Gá Joga isso tudo pro alto Joga, joga, joga Tá mergulhando aí, Gabriel? Eu vou, eu vou Mas sabe que eu tenho medo, né? De masticar o pé de novo Imagina Deus me livre Vai, força, Miguel Força, vai É porque você tá ficando fraco, hein Vai Vai, Miguel Você vai conseguir Pro, você é pro, Miguel Boa Cuidado pra você não se machucar Lembra que eu me machuquei? Vai Força, Gabrielzinho Se segura, cara Você tá rindo Conseguindo Não pula Que você vai cair Isso mesmo Isso Ai, meu gabinho Ai, meu gabinho Meu gabinho Lá vem o Miguel de novo Isso Na outra Segura aqui na corda Isso Pode ir, Gabi Vem Não, Miguel Não, deixa ele Vem aqui, ó Segura nessa aqui Vem Isso É a ponte do Rio que cai Olha o Miguel lá Opa Opa Tá quase, Gabinho Tá quase Aê O Gabi conseguiu Devagarinho aí, hein Boa, Gabi Muito bem, hein Você, ó Agora aqui, ó Vem, dá a mão Dá a mão Esse você não vai cair, não Esse aí é que o Pedro se machucou, hein Cuidado Não, o Gabi não pode ir nesse, não O Miguel foi lá, ó Ele consegue ir lá Ô, gato Quer cair, cara Muito bem Passa aqui, ó Só nesse aqui, ó Devagar Pega ele, pega ele, pega ele Olha só Onde eles apareceram Achei vocês, hein Vou pegar a roupa Me perca, filheta Pega ele, Gabi Vai, Gabi Fugiu Sexta, Gabi Tu fez sexta, cara Boa, Gabi Mais uma Opa Ai, mas saiu pra onde? Eu tinha acabado o favorito Veio o outro, pronto Morreu Sai daí, vai, 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 vai O contrário da aranha É tipo o Ablox, jogo da aranha, né A aranha te pegou, Gal Ó, o Gabi O Gabi vai devagarinho, ó Gente, o garotinho saiu O garotinho fugiu Gente, o garoto saiu, né Vai, Gabi Espera ele aí, Miguel Ó, Miguel Ele vai precisar que dê a mão, Miguel Dá a mão pra ele Ele não quer, então volta, Gabi Ô, Gá Fala comigo Miguel, o que que aconteceu? Gá Gá, tu ficou com medo, Gá Deixa eu ver Foi? Tu ficou nervoso? Então tá bom, filho Ih, olha o jogo do Homem-Aranha Não acredito Vai, Miguel Atualmente desligado? O que é isso? Tá desligado Ah, vamos botar outra coisa aí Liga aí Você tá andando com o Homem-Aranha Anda Só que você tá apertando o botão Aí, 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 ó Ele tá andando Cadê ele? Ah, colocou Olha lá, ó Ele tá... Ai, ele aí, ele aí, Gabi Você tá botando ele pra rodar Anda com ele, ó Agora pula Como é que pula? Porque é rala, hein Ó, quem chegou Bem... Opa! Boa, Pedro Ó, Gabi Vamos fazer de novo Vai, Gabi Para de chorar Ah, ele quer que você pegue ele no colo, Pedro Ah, errou Um de cada vez Calma Gabinho Olha o que tu fez Vai, vai Agora é o Miguel, hein Pedro, agora bota ele Vai, Miguel Aê Três anos e meio, né Que o Pedro tem agora Ah, o Miguel Ah, ia ao Miguel lá, ó Ah, ia ao Miguel, lá, ó , aê o gás vai comer essa comida toda seu tamanho batatas fritas e o arroz e feijão não arroz e macarrão qual é o restaurante que tu gosta qual é a auto que eu não ouviu Coco Bangu você nessa data querida muita felicidade muita felicidade muita felicidade você nessa data querida muita felicidade muito felicidade é o Gabinho parabéns você que ajudou apaga Gabi apaga Gabi eee